Opa, tudo bem? Vamos continuar a nossa série aqui falando sobre o clique no Python, né? E agora a gente vai falar sobre arquivos, arquivos. Então, eu vou criar um arquivo chamado fread.py import clique, arroba clique ponto command, def printfile que recebe file, e só dá um printf.read. Se o nome é main, printfile. Ok? Muito bom. Agora eu quero que f seja uma opção, arroba clique ponto option. Menos f. Ah, não, vou usar um argument f, cujo type é clique ponto file, e eu vou abrir o arquivo em modo de leitura. Ok? Então, vamos lá, vamos executar esse troço. Chama fread, né? Python fread py, olha lá. Tá faltando o argumento f. Então, vamos botar um nome de arquivo aqui. Olha só. Ok? Ele imprimiu aqui o conteúdo do arquivo escpy. Agora, note que aqui eu não precisei dar um open, tá vendo? Não teve a menor necessidade de dar um open aqui. Ele já abriu o arquivo pra mim, aqui eu já disse em que modo eu quero. Se eu passar um arquivo que não existe, como eu mandei abrir em modo de leitura, ele vai dizer lá, olha, amigão, esse arquivo aí não existe, não tô podendo não. Então, tá aí. Um jeito simples de você tratar arquivos na linha de comando. Muito, muito, muito fácil, tá? Se você for escrever um arquivo, então eu vou ter um segundo argumento aqui, que é o w, f e w. O w vai ser aberto em modo de escrita. E aí a gente vai fazer um w.write f.read. Ok? Então, vamos lá. Olha lá, tá faltando um argumento, w, né? Eu vou chamar de asc2.py e aparentemente nada, mas olha lá, eu tenho um arquivo asc e um asc2 e os dois tem o mesmíssimo tamanho, porque um é cópia do outro. É claro, simplesmente imprimir arquivo na tela, copiar arquivo, você não precisava de python pra isso, legal? Tem CAC, tem CP, tem um monte de ferramentas aí, ok? Mas você entendeu, né? Pra você poder fazer argumentos de linha de comando que são arquivos e validar esses arquivos, né? Se você não quiser o arquivo aberto, se você quiser só um caminho pra você processar esse caminho e tal, será que dá? Dá, dá sim. Então, a gente vai colocar aqui c, que vai ser um caminho. Um caminho arbitrário qualquer. E aqui a gente faz assim, arroba click.argument c, cujo type é click.path. Desse jeito, tá? Então, olha lá, tá faltando um argumento, c, que eu vou colocar aqui. É um arquivo que não existe e ele continua não existindo, tá? O click não fez nada com ele. Ele chegou lá só uma string. Então, veja aqui que ele imprimiu o nome do arquivo, mesmo o arquivo não existindo e tal. Bom, aí eu queria ter a string, ter o nome do arquivo, mas eu queria validar se ele existe. Dá, dá sim. Você vem aqui e coloca exists e got through. Acho que é desse jeito. Vamos ver. É isso, ó. Tá dizendo que o arquivo não existe. Vamos pegar um que existe e aí ele imprimiu o nome do arquivo aqui. Funcionou, beleza? Bom, é isso aí. Chega de falar do click. Espero que você tenha gostado. Se você gostou dessa série, clica no joinha. Dá o seu like aí pra gente saber que a gente tá indo bem. Se você não gostou, não. Papo chato. Fala de outra cor. Clica naquele assim também pra gente saber que não tá legal. E deixa seu comentário do que é que você quer que a gente fale aqui no canal, beleza? Valeu! Tchau!